E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui continuando a nossa série de Hello Neighbor Hide and Seek, Hello Neighbor Esconde-Esconde Estamos aqui nessa parte fria, gelada, e bom galera, aqui nós estamos brincando de zumbi, eu sou um zumbi e o meu irmão é um caçador, né? Pra você que não viu, galera, o último vídeo, é bom você dar uma olhada, então clica aqui no card, porque nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns spoilers que aconteceu durante a série Então se você não viu o último vídeo, veja, viu galera? Então clica no cardzinho e vamos lá, galera Bom, estamos aqui nesse mapa sombrio, eu não sei o nosso objetivo, vamos dar uma exploradinha básica Caraca, é galera, ele tá trovejando aqui em São Paulo, o negócio tá feio, e beleza, aqui tem alguns zumbis, né? Zumbizinhos, eu sou amigo de vocês, eu posso entrar aqui? Não... Tá, o que é isso aqui? É uma ambulância, ok, tem como eu entrar aqui? Ó, os zumbizinhos estão ali, beleza, eles estão cercando a ambulância e tem o que é aquilo? Cérebros, ok, eu não sei se a gente precisa daquilo E também não tem como a gente entrar, né? Ó, tá tudo trancado, os homens não dão licença? Vambora, vambora, vamos continuar a nossa jornada, galera É, a rua que para, mas... O que é isso aqui? É um cemitério, galera? É um cemitério? Opa Que mapa lindo, galera! Olha o tamanho desse mapa e como ele é bonito! Caraca, adorei, adorei! Tem um corvinho ali... Cadê o corvão? Cadê o corvão? Tá, o corvão eu não tô achando ele, mas beleza, são várias lápides aqui... Dá pra abrir? Não... Caraca, será que isso tem alguma coisa a ver com a morte da nossa mãe? E o que é isso aqui? É um ritual? O que é isso aqui? Tá, eu tenho que botar algo aqui? Não sei, viu, galera? Mas parece um local de ritual Galera, como vocês sabem, esse primeiro episódio é o nosso episódio mais de exploração, né? Porque vocês sabem que esse jogo do Hello Neighbor, ele é bem complicadinho Principalmente porque ele não conta qual o objetivo, ó! A gente só tá aqui e tem que descobrir o objetivo Ó, tem a cesta ali, ok Normalmente a gente tem que botar itens na cesta Qual item a gente tem que botar? E o que é isso aqui? Opa, tocou o sino, ok Tem um túmulo aqui Beleza Tem um bug, ó! Ó o bug ali, galera! A gente tá vendo embaixo do mapa Meu Deus do céu! Eu tô com medo da energia acabar, mas calma, o que é isso? Calma, nosso irmão tá perto Cadê o irmão? Meu Deus, o pior é que eu nem vi ele, eu não sei como ele é Irmão? Cadê você? Meu Deus! Ele é um caçador! Ele é um atirador, ele vai atirar na gente! Corre, 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 corre! Pra onde que eu vou, galera? Eu não sei pra onde que eu vou fugir Tem como eu me esconder? Eu sou um zumbi, posso infectar ele? Meu Deus, pula Ok, eu vou pulando, galera Uhul! A gente vai voando, galera A gente vai voando Aproveita aqui, ó Uhul! Vamos cair no lago! É um lago congelado Ok, 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 ok Ai, meu Deus, tem como eu sair desse lago? Eu acho que eu tô preso aqui, não tô? Meu Deus, não, tem aqui, tem aqui, tem aqui Tá Isso aqui tem que pular no lago? Oh! Pera, tem algo ali embaixo É Não sei, parece umas argolas Ok, 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 ok Beleza, vamos continuar Meu Deus, cadê o irmão? Vamos pra essa casinha aqui Vamos pra essa casinha aqui se esconder Ele já tá atrás Não, irmão! Ele me matou Ok, ok, ok Mas a gente volta Olha 13 Beleza Tá Será que eu tenho que ativar 13 coisinhas? E isso aqui? Não, não, não Calma Eu quero Eu quero ter um máximo de boost Ué? Isso aqui não vai me jogar, não? Ué? Cadê o impulso? Ah, não Esse impulsozinho fraquinho Meia boca Esse impulso eu não quero não Tá, tem algo pra cá Nada Galera Vocês estão curtindo muito os vídeos de Hello Neighbor Então vamos ajudar Vamos deixando o like aí embaixo Tá, o nosso irmão já tá indo atrás da gente Vamos fugir Pera, vamos pra outro lugar Vamos pra torre do sino, galera Que a gente não foi ainda lá A casinha a gente também nem olhou direito Tem muita coisa pra gente ver Nesse mapa, viu galera? E provavelmente deve ter muita coisa pra gente fazer também Tá, aqui tem algo Não Como que a gente sobe lá? Calma, vamos subir na cesta primeiro Será que tem algum item na cesta Pra eu saber o que a gente precisa? Não Ok Muito bom, muito bom Tá, deve ter como a gente subir na cesta, né? Ah, tá Tem uma lápide ali meio chamativa Outra ali A casa Aquela também tá chamativa A gente vai pelas coisas diferentes, né? Vamos dar uma olhada pra Opa, tem algo aqui Tem algo aqui O que que é isso aqui? 33 Tá, uma válvula Uma válvula não, né? Uma é um negocinho Onde vai sair fumacinha Mas não tá saindo Provavelmente a gente deve ativar ele Ok Próxima lápide Ah não, galera É a da nossa mãe Olha aqui a bolsa da nossa mãe Eu tenho que levar isso pra cesta, é? Ou eu tenho que enterrar? Ah não, galera Eu já tô triste Já tô triste Já lembrei que a Que a mãe aqui da galera morreu Isso é triste, viu? Mas calma Será que esse é o objetivo? Não, beleza Será que a gente usa a bolsa pra alguma coisa? Eu vou deixar aí Vou deixar aí Até porque é bom a gente ter um local Pra guardar os itens, né? Então deixa aí Qual coisa a gente usa Mas caraca, hein galera Pesou, viu? Agora ficou pesado, viu? Algo aqui dentro Não, nada aqui embaixo Ok É, eu já ia Eu já tava pensando Eu, é Será que esses negócios desse cemitério Tem algo em relação Com a nossa mãe? E eu acho que é, viu galera? Eu acho que isso aqui É como se Quando eles foram num cemitério Pra fazer o funeral Eles estiveram brincando Alguma coisa Porque, né? E no funeral? Quando você é criancinha Não é nada muito legal Então normalmente vai que eles estão brincando Alguma coisa, né? Pra passar o tempo Porque funeral é mais pra galera Mais velha Contemplar Relembrar os velhos momentos Mas não vamos falar disso não, né galera? Coisa ruim Não quero falar disso não Vamos pra casinha, né? Pera, tem outro Outro negócio aqui Beleza É Eu não sei se isso aqui Significa que a gente tenha que enterrar Aquele túmulo Ou se a gente tem que desenterrar, né? Porque você percebe que tá diferente A terra daqui E daqui, né? Você vê São só alguns que estão sinalizados Mas beleza Vamos dar uma olhada na casinha, galera Vamos ver o que tem na casinha Tem alguém aqui atrás? Não Beleza Vamos entrar na casinha Vamos ver se tem algo Alô? Bom dia Ah, aqui eu acho que é a casa do nosso irmão, né? A casa do caçador Meu Deus Pega o binóculos Sobe Meu Deus Sobe que o irmão tá vindo Opa Treze Ativei Ok Tem um livro também Ok Nossa, o irmão tá aqui embaixo Ele tá só esperando a gente Mas ok Eu ativei A válvula treze A válvula treze era A do começo Não era? Calma Tá, acho que ele saiu Eu vou Calma Dá pra gente ver daqui Tá Beleza Se tem essa janelinha Significa que era pra gente ver alguma coisa dela Certo? Dá pra gente quebrar essa janela? Aham Beleza Eu vou descer Vamos ver, galera A válvula treze, né? O começo é ali, certo? Volta aqui pro começo Será que a válvula ficou mais forte? Porque a válvula antes tava bem meia boca, viu? Tá, e agora? Essa é a válvula treze, não é? Treze Tem até uma luz vermelha Eu não sei se essa luz já tava aí Opa Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom Então calma aí Vamos tomar um boost Ah, é pra ir pra lá? Talvez? Vamos tentar Não necessariamente Ou eu tô pulando errado, né, galera? Ou eu tô pulando errado Porque, ó Aparentemente tá Tá indo nessa direção E tem essa arvorezinha safada Na nossa frente E aí? Dá pra gente pular pro lado? Calma Talvez pegando de alguma outra forma Sei lá, né? Ah Pra lá? Não Acho que tem que ser pra cá mesmo Então calma Opa Ué Pra cair aqui Eu venho andando Tá, mas ó A gente tem um livro Tem um binóculos O livro Será que é pra botar naquele Naquele local Que parece um ritual? Pode ser, viu, galera? Eu tô com essa teoria na minha cabeça, hein? Aqui Bota o livro Nada Nada Mas, ó, galera Você não pode mentir Que o livro coube bem, hein? E aqui em cima? Também não Também não Calma Tem algo na lateral do livro? Pera Deixa eu ver Tem um cérebro Ok Tem um cérebro Será que a gente tem que coletar cérebros? Opa Tá Mas, ó Os únicos cérebros que eu vi São aqueles da ambulância Que estão Presos, né? Pelo Pelo zumbizão Não Deve ter alguma outra coisa Pra gente fazer, hein, galera? O bom, gente É que esse tipo de série Do Hello Neighbor Eu preciso muito da ajuda de vocês Vocês sempre comentam aí O que eu tenho que fazer Eu só não gosto de ver spoiler, viu, galera? E quando eu vejo spoiler Eu bano, viu? Então se você contar O que acontece no fim do jogo Eu vou te banir Você não vai poder comentar Em nenhum vídeo Nenhuma live Nunca mais, viu? Então, por favor Não estrague a minha experiência E nem a experiência De quem tá aí assistindo o vídeo Beleza? E se você ver algum spoiler, galera Tenta não ler E denuncia, tá? Pro canal do cara Já ser excluído Beleza? E vambora Vambora Opa O pessoal tá perto Tá Onde que a gente ativa A válvula 33? Ai Ele tá perto Ai Ele tá atrás da gente Corre Será que tem outra válvula por aí? Eu não tô achando é nada, galera Eu não tô achando nada Eu só tô achando coisa Coisa ruim Nada aqui no canto Caraca, galera Eu acho que esse Esse vai ser o mais complicado, hein? Rapaz, esse cara tá correndo, viu? Nosso irmãozinho tá rápido, hein? Tá nada aqui em cima O Hello Neighbor sempre gosta de botar algumas coisas escondidas, tá, galera? Então por isso que eu tô andando pela lateral Pra ver se a gente acha alguma coisa Se tem alguma dica Alguma informação Mas pelo jeito nada, viu, galera? Tá, calma Aonde mais a gente pode ir? Voltando Vamos voltar Vamos voltar Talvez as dicas estejam na nossa frente E o livro? A gente consegue expulsar os zumbis com o livro? Ó Sai daqui Ó, aqui tem cérebro, viu? Ó, cérebros aqui, hein? Como que eles vão sair daqui? E se eu trazer o meu irmão pra cá? Será que ele vai caçar os zumbis? Vamos ver Irmãozinho Irmãozinho Ó, e tem um saco de corpo aqui Ok Beleza Eu achei meio pesado, viu? Opa 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 O que? Tá Nosso irmão Tá bravo, viu? Caraca Você viu que ele foi pra machucar, hein? Ele ainda ficou com uma cara de Caraca, eu achei meio pesado Opa Tem algo lá em cima Tá estrelinhas Beleza Aí ele falou pra gente ir aonde tá A seta Mas Cadê essa bendita seta? Tá, tem uma lua ali em cima Opa Irmão Vem, irmãozinho Eu não sei onde você tá Mas vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, ele não sai dali, né? Ei, irmãozinho Ele tá doido, viu, galera? Depois que a nossa mãe morreu Ele tá, ó Ficando piruto Calma Tem algo lá no fundo? Tem uma coisa O que que é aquilo? Temperatura Será que é pra gente descongelar o rio? Ah Ué Pra mim ele não passava daquela região? O que que é isso, irmão? Tá me enganando, né? Tá me enganando, né? Tá mentindo pra mim? Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamo ver até onde você vai Vem 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 cá Eu sei que você gosta de vir até o limite Vem Meu Deus Vem Vem mais Vem mais Vem mais Vem cá É? Você não é o desafiador das leis da gravidade, é? Opa Vem cá Vem cá Vem cá É, galera Eu acho que ele não passa dali, não, viu? Opa Ou passa Ué Tem hora que ele passa Tem hora que ele não passa E aí, filho? Você tá bem? Você tá bem, irmão? Acho que ele tá só ameaçando a gente Mas, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você tiver alguma dica Bota aí nos comentários Que eu tô perdidaço Tô mais perdido que essa garotinha Então, gente, eu espero que você tenha curtido Se você curtiu, não esquece de deixar o like E até o próximo vídeo, galera Bate aqui Tchau Falou! Tchau Tchau